Olha aqui onde eu estou, olha esse lago maravilhoso, gente. Estou no castelo de Okazaki, olha. Eu não sei porquê, todo castelo tem um lago. Eu acho que era para as geixas eu não fugi. Não, não, não é verdade, não é não. É para o inimigo não passar até aqui. Olha que cenário lindo. Vocês devem estar me perguntando porque eu estou com essa máscara, né? Bom, isso aqui é o Kitsune. Eu não sei como que fala em português, o Kitsune. Acho que é raposa, né? Tem alguma simbologia japonês. Eu acho que é algum santo, alguma coisa, eu não sei direito, tá? Mas é isso daqui, gente. Olha que lindo, vale a pena vir conferir. Bye, bye.